Amorim! 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 Está aqui! Está aqui! O que é? É! É! Isso está aqui! Amorim! O que é? Isso! Ele! Estou aqui! É o que você está aqui? Ele está aqui! A noite! O zuban está semelhança? O ué, onde está a dançar? Koukubinit? Koukubinit? Aaaa! Aaaa! Porque a mãe está meiais? O que está? Tchau coca? O que é dólar? Dou laca coca? Não. O que é na cama? O que é? Coucha coca? Coucha coca? O que é? O que é na cama? O que é? ele chega vai ele chega ele chega se liga o ui se liga ele chega ele chega ele fica O que você vai? É um livro que você vai ficar aqui... É um livro que você vai ficar aqui... Olá, você está bem, querido? Você vai ficar ou não? Você vai? Eu quero ir. Você vai ficar lá?